Vai puxar o grito, certo? Solta o beat Aê, rapaziada, vamos naquela vibe Todo mundo com a mão brota, aê É a vibe do Goku, tá ligado? Quem não tiver com a mão pra cima, tá com a mão não Vem, 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 vem Aê, esse daqui é pra criançada, tá ligado? Legula Um Mubek Mati cara no track Mati cara no track Larga o lance Fumo bem Mati cara no track Mati cara no track Uou, uou, uou Aê, e aí, e aí Mata Traga o lança, você dá ânsia Sabe por que rima é improvisada Só que eu não largo o lança Porque minha rima é um lança-granada Só com essa fita que eu faço Vento de verdade que eu chego só para te matar Enquanto rima boa nessa base Certeza que eu vou até colocar Lembro do Real Madrid PSG Te mata jata nos panos Porque você perdeu Vocês não são nada sem o Sérgio Ramos Copa da fita Fala pra mim, vou jogando Acho que agora não é aliado E o que adianta ter o Vinicius Júnior se não joga um texto cristiano Ronaldo Eu não sei nada até de futebol Mas aqui eu não paro Você falou até de Ramos Na batalha eu sou Lázaro Mas eu rimo com aqui Eu rimo com todo o meu amor Mas eu não tô falando do Lázaro Atacino Eu falo do Lázaro Ator Mas aqui eu não sou atriz Eu rimo aqui de maldade Você falou de lança E aqui eu tô lançando as minhas verdades Eu rimo com minha disciplina Você sabe que quando eu chego na rima A rima nunca desanima E tem, tem, caralho E aí eu vou virar Primeiro round, certo? Vamos dar atenção na votação E por ordem de rima Quem gostou das rimas do Fauzi faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Big Vivi Big Vivi 1 a 0 e tudo que vai Contra Eu quero rap Eu faço rap Eu quero ver matar esses caras na levada do bombep Eu quero rap Eu faço rap Eu quero ver matar esses caras na levada do bombep Eu falei até de todas as minhas verdades Eu falei de atriz Mas aqui você sabe que não atista Eu falei de atriz Mas eu fiquei triste quando eu vi o mundo como era atrás das fortunas Porque o mundo é muito bem pior Depois que você vê ele por dentro por no vermelho Mas agora eu faço aqui meu rap Eu mostro muita verdade Você sabe que eu nunca me assemelho Porque quando eu chego aqui Eu vou chegando aqui Você sabe que esse é o abate É uma cara da comédia e da tragédia Mas aqui eu nunca Aqui tenho duas faces Mas todo mundo é atriz e ator Rimo sem caô Até porque aqui você é Zé De novo eu falo que todo mundo é atriz e ator Vivendo nessa vida fingindo o que não é Por isso que rimo eu vou trazendo a ideia Que sempre é pra frente nessa animo a plateia E vou te mostrando nessa que cê tá em choque Porque eu morri pro mundo e nasci pro hip hop Eu faço rap Eu faço rap Eu faço rap Se eu coloco uma máscara Com certeza que eu viro máscara Terceiro 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 É isso Quero parco Parco Ganhou Mas tu Você começa tu Aê Pauzinho começa certo E que me responde Duas imas quatro vezes agora Por mesmo pra mim Aê Geral Geral Mais pra cá Mas é Nessa louca vida, faço em cima da batida Até porque eu não posso correr E se eu nasci pro hip hop, não posso deixar ele morrer Sabe por que que ele não vai morrer? Vou te mostrando que eu sou competente Se o rap estiver em abuso, eu que viro um linha de frente Realmente não pode deixar morrer Mais uma coisa que eu vou te falar Eu cheguei a pouco tempo, mas eu percebi que o hip hop Muitas vezes ele quer te matar Sabe por que? Porque você pode jogar sua vida e ainda vai estar pouco Por isso que aqui eu rimo com meu sangue, cabeça, pulmão e até osso Realmente é verdade Só que minha rima sempre é cristalheira Só que eu controlo o hip hop Se ele tenta me matar, eu coloco na coleira Com a queda fita, falei pra mim Porque quando eu rimo, sabe que trago a ideia E quando você rima, tô percebendo que sua rima é meio leida Eu domino hip hop toda vez que eu faço um som Você sabe que eu chego aqui Que nessa rima eu tenho dom Eu domino o hip hop, você sabe até que ele teme Toda vez que eu domino ele é quando eu encaixo nesse BPM Nesse BPM rimando, cê teme E agora te mostro que eu tô no momento Claro que eu também controlo hip hop Sou avatar, tenho os quatro elementos Só que essa fita aqui cê não entende Até porque rima não rima pouco Posso controlar o elemento do ar Se o assunto é rap, eu controlo o fogo Controlo o fogo Mas agora que é o discernimento Você até esqueceu do quinto elemento Que se chama conhecimento Por isso que é só hipocrisia Você quer falar de hip hop Mas pra mim você só tá de pacifaria Tô esquecido do quinto elemento Até porque nessa doce se fodeu Só tô lendo um livro Se eu tô estudando o quinto elemento Certeza que sou eu Ou você Ou qualquer um Até porque Sabe que cê é um acê O hip hop tem o quinto elemento E esse daí só conquista quem quiser Só conquista quem quiser Mas agora eu chego nessa parada A gente tá falando de elemento Mas se fosse pra falar de maravilha Eu era a oitava Vocês sabem que eu chego aqui E aqui já terminou Novamente uma batalha Foda que o hip hop não morre Você me salvou É isso Foda pra caralho essa batalha Família vamos passar vibe pros moleque Que eles precisam pra caralho disso Pra as mina Precisa pra caralho Tá ligado Vamos passar vibe E conseguir transmitir uma parada foda Pra eles também E é isso Diferente de qualquer fita Cês são monstros Barulhos, barulhos Quem começou pra você né irmão Foi eu Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Fawzi Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Da Vic V Próxima fase Obrigado irmão